Ah, vamos lá embora para o Nefieli! Agora, a música é outra. Você está rindo, hein? Também te posso dizer, ô linda, que a história é muito melhor agora. Mais comédia. Caralho! Mais surpresas e intrigas. És o único culpado dos teus atos. Não ponhas as culpas nos outros. E um segredo que vai abalar toda a história. Estreia 2. Dia 4 na SEC. Amor, amor. Volume 2.